Estava dormindo quando minha esposa de repente me acordou. O terremoto foi muito forte, muito assustador. Ouvimos sons vindo de todos os lugares. Demorou quase dois minutos até que o tremor parasse. Eles têm dado todo o apoio. Estamos recebendo mensagem. Recebi uma ligação há 20 minutos atrás, antes desse último acontecimento, uma atendente do governo querendo saber como está o estado de saúde nosso, da nossa família, se está tudo bem, se estamos precisando de alguma ajuda. As pessoas aqui já têm um preparo. Não é a primeira vez que acontece um terremoto aqui na cidade onde eu moro, na Turquia em si. Porém, dessa magnitude é a primeira vez. Só que eles já têm todo um treinamento. Então, assim que deu já o primeiro tremor, todo mundo já correu para a área segura. Então, eles já têm uma noção. Foi mais tranquilo. E eu nunca tinha vivenciado isso. Acabei seguindo eles. Mas estamos bem, graças a Deus. O primeiro tremor, a gente estava dormindo. E eu senti... É terrível, gente. É assustador. Tremeu tudo. As coisas começaram a cair. Tinha um espelho no meu quarto, caiu. O lustre do teto também caiu. Eu e minha filha, a gente se jogou no chão. Meu marido veio correndo, que tinha ido ao banheiro também. A gente se jogou na cama perto do chão. E foram, acho que, uns 5, 10 segundos, tremendo tudo. É muito... É, assim, é sensação de morte. Nós saímos do nosso prédio, nós evacuamos e nós já viemos de carro. Então, assim, asfalto aberto, sabe? É, cena de filme. Nós estamos agora aqui no posto e, assim, os carros, vários de monte vindo abastecer. Só que agora está mais calmo. Tem um... Perto do nosso apartamento, do nosso prédio, tinha um hotel muito grande, famoso e antigo. Ele também, metade dele desabou. Eu acredito que, no mínimo, eu tenha visto uns 20 prédios, assim, em situação muito triste.